Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas. Vocês estão vendo aqui esses vários tipos de colas diferentes. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer slimes com colas diferentes e depois vamos misturar, galera, ok? Temos aqui cola glitter, cola de madeira, cola de silicone, cola de isopor e cola branca, galera, ok? Lembrando, toda vez que você for fazer slime, você tem que pedir permissão para seus pais e pedir a ajuda de um adulto, ok? Galera, antes de começar a fazer slime, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos, vídeo de Roblox, de Minecraft. Então, o primeiro link da descrição é o canal Joga Velhote, ok? Agora, se vocês querem me acompanhar pelas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição. Daí eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos, ok? Então, se você tem curiosidade de me conhecer, me segue no Instagram, segundo link da descrição. Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família seguir o Velhote, ok, galera? E também, galera, não se esqueçam da Caixa Postal do Velhote, quem quiser mandar cartinhas ou presentes para mim, o endereço da Caixa Postal está aí na descrição, que eu irei gravar um vídeo mostrando tudo o que eu receber de vocês, ok, galera? Então, o endereço da Caixa Postal do Velhote aí na descrição. Agora, vamos começar, galera. Por qual que nós iremos começar? Temos aqui, vamos começar pela cola branca, galera, que é o mais fácil. Vamos lá, temos que pegar um recipiente aqui. Galera, eu estou de luva hoje para não sujar minhas mãos, ok? Então, vamos lá, deixa eu pegar um recipiente. Derramei aqui, se eu querer. Opa! Calma-se. Vamos pegar a cola branca e despejar aqui nesse recipiente, ok, galera? Então, vamos lá. Vamos despejar aqui toda a cola branca que a gente tiver aqui, certo? Então, vamos fazer assim. Não vou colocar toda, porque a gente tem três tubos, então não precisa de ser um slime muito grande, sabe? Então, vamos fazendo aqui. Mais esse pouquinho, certo? E o último tubo de cola é esse daqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Eu já fiz esse slime várias vezes aqui no canal e sempre deu certo. E vamos lá. Se vocês gostam de vídeo de slime, deixa logo o seu like, que é muito importante. E comenta aí, galera, qual slime que você mais gostou, ok? Agora, eu tenho que escolher uma cor para ser da nossa geleca, do nosso slime. Vou escolher azul, galera. Vamos começar com o azul. Vamos abrir aqui a tinta azul. Muita calma para não derramar. Vamos pegar um palitinho de picolé para misturar, ok? Vou pegar aqui um pouquinho de azul, desse tanto assim, acho que está bom, galera. E vamos misturar na cola. Vamos ver se vai ficar uma cor legal. Ó, está ficando legal a cor. Misturando bem mesmo, certo? Olha, vai ficar um azul, como se fosse um azul bebê mesmo. Tá bom, não vou colocar mais. Deixa eu fechar aqui. Agora, galera, temos aqui o quê? A mistura de água boricada com bicarbonato de sódio, ok? Aí a gente vai acrescentando aos poucos para dar o ponto. Vamos lá. Ó, já vou colocar um pouquinho e vai misturando. Vamos lá. Misturando bastante até o ponto do slime, né? Ficar legal. Então vamos lá, misturando, misturando. Aí caso não fique no ponto, galera, vocês podem adicionar mais, ok? Vamos lá. Acho que a gente coloca mais um pouquinho. Vamos lá. Mais um, mais um, ok? E vai misturando. Olha aí. Vocês percebem que já fica diferente assim a consistência, né? Bem legal mesmo. Vamos lá. Ok. Misturando bastante mesmo. Galera, eu vou ficar misturando aqui até ficar o ponto. E quando tiver no ponto de slime, eu vou. Certo, galera? Ó, já estou misturando, ó. Já pegou o ponto. Depois de misturar, a gente colocou mais um pouco da nossa solução lá, que a gente já colocado, até ficar desgrudando aqui do fundo do recipiente. Gente, então, ó, nossa geleca, nosso slime já está pronto aqui, ok? Ó, aí já está desgrudando aqui, certo? Olha aí como é que está. Ok. Está prontinho o nosso slime de cola branca, ok? Agora, galera, a gente vai para o próximo. Vamos ver qual será o próximo aqui. Deixa eu pegar só o nosso aqui. Vamos lá. Eu vou fazer com essa cola de madeira. Bora lá. Cola de madeira. Temos que abrir aqui. Vamos lá. Abrindo aqui. A gente já abriu tudo, que é para facilitar a galera não perder tempo aqui no vídeo, ok? Vamos lá. Será que ela vai virar um slime legal? A gente vai colorir ainda. Se bem que a gente nem precisava colorir ela, mas vamos colorir porque é melhor para ficar de uma cor diferente, né? Galera, então vamos lá. Ok. Colocando aqui. Certo. Sem que derrame. Deixa eu tirar aqui. E o último. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho. Acho que dá, galera. E... Certo. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos escolher a cor laranja para esse nosso slime da cola de madeira. Assim. Vamos misturar. Misturar bastante, ó. Para ficar uma cor bem legal. Olha o laranja aí, galera. Tem que se misturar aqui. Está ficando bonito. Uma cor amarelo com laranja. Misturar bastante para pegar toda a cor. Certo? Ó. Ficou uma cor bem clarinha. Está bom. Um laranja bem clarinho. Essa cor está ótima, galera. Agora vamos o quê? Vamos pegar a nossa solução de água boricada com bicarbonato de sódio. E vamos colocar aí na cola. E vamos mexer. Olha, galera. Para vocês verem como já fica diferente, ó. Vocês viram? Eu mal coloquei e já está uma coisa completamente... Ficou... Olha isso. Para vocês verem como a cola já é diferente, ó. Ficou diferente. Será que coloquei demais? Olha isso, galera. Já virou uma geleca aqui. Totalmente diferente. Vamos misturar. Bora, galera. Misturando. Olha como é que está ficando o nosso slime com a cola de madeira. Olha isso. Está diferente. Está estranho. Vamos misturando. Temos que misturar todo aqui o recipiente, galera. Galera, eu vou terminar de misturar e quando estiver totalmente pronto eu volto. Certo, galera? Mexemos muito o nosso slime com cola de madeira. E olha como é que ficou, galera. Ele ficou com uma consistência totalmente dura, ó. Mais consistente que o outro, ó. Ficou uma coisa mais assim. Você... Tipo uma massinha, ó. Você puxa. Ficou bem legal. Ok? Então temos aqui já... Olha, o de cola branca, ó. Ficou mais molinho, ó. Aqui, ó. Certo? Já está aqui desgrudando certinho. Temos aqui o de cola de madeira. Ok. Agora vamos para o próximo, galera. Pegar mais um recipiente. Que é o cola de silicone. Vamos lá. Colocando a cola de silicone aqui. Opa. Ela é bem... Mais consistente que as outras. Vamos ver como é que vai ficar essa aqui. Vamos lá, galera. Colocando aqui... Acho que vai ficar em menor quantidade, né? Vamos ver. Será que vai ficar em menor quantidade que as outras? Não sei. Pode ser que sim. Vamos lá. Agora colocamos o segundo potinho. Opa. Vamos te puxando aqui. Certo. Agora vamos para o segundo potinho, galera. Esse aqui. Segundo. Eu não vou pegar todo, galera, assim, porque para tirar dá muito trabalho. Então só mesmo para fazer aqui. Vamos tirando. Tem uma bolha aqui do nada. Certo. E agora vamos para o terceiro potinho de cola de silicone. Vamos lá. Será que essa geleca vai ficar transparente, galera? Ninguém sabe. Vamos ver. Tá bom. Só mesmo para fazer, galera, porque no final o que vai valer é a mistura de todos. Que a gente vai misturar, ok? Vamos escolher aqui a cor rosa para colocar nessa geleca, certo? Então vamos misturando, segurando e misturando aqui. Olha. Ficou bonito, hein? Está diferente esse aqui. Olha, ficou bem diferente. E agora, galera, vamos colocar o quê? A nossa mistura de sempre, que é água boricada com bicarbonato de sódio. Colocando aos pouquinhos, assim. Um e meio. Vamos lá. Vamos misturando. Esse aqui parece que é mais fácil de manusear, né, galera? Porque é mais molinho. Olha esse slime, galera, como vai ficar diferente. Bem diferente dos outros, né? Vamos colocando mais. Lembrando, galera, toda vez que você for fazer slime, pede ajuda para o seu pai ou para a sua mãe. Ou para alguma pessoa adulta que mora aí na sua casa, ok? Olha como é que está ficando, galera. Vamos misturar bastante. Tem que pegar o ponto, misturando aqui, certo? Galera, eu vou terminar de misturar aqui e já volto. Certo, galera? Depois de muito misturar, olha aqui a consistência da nossa geleca com a cola de silicone. Ela não ficou mais transparente, como era no começo, né? Mas ficou um rosa bem clarinho. Mas tudo bem. Tem que deixar secar um pouquinho aqui. Depois a gente tirou o restante da água. E vamos lá. Agora, galera, vamos para a próxima, para a quarta slime, né? Vamos lá que agora é essa aqui, cola glitter. Vamos lá. E aí, como vocês estão percebendo, já é um glitter dourado. Não precisa de cor, né, galera? Então vamos lá. Colocando um aqui. Esse vai ficar bonito, hein, galera? Dois. Olha que legal. Um, dois, três... Eu comprei cinco tubinhos de cola para fazer melhor, para não ter que ficar, tipo, tirando o resto e tal. Um, dois, três... Quatro... E... Cinco. Tá bom. Certo. Agora vamos fazer do mesmo jeito daquele lá. Vamos lá. Colocando aqui, vamos aos poucos e misturando, ok? Vou pegar um palitinho aqui. Vamos misturando, galera. Ó, vocês estão percebendo que tá, ó, já tá dando uma consistência aqui, ó. Vamos lá. Misturando. Ó, já pega, já tá. Isso foi bem fácil, hein? Misturando, misturando. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas tem que tirar tudo aqui. Misturando certinho. Vamos lá. Opa. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Misturando, galera. Vamos misturar esse slime. Até agora é o mais bonito, né, galera? Vocês acharam? O mais bonito até agora... É esse aqui. Dourado. Da cola glitter. Depois falta só mais um, que é o da cola de isopor, que a gente vai fazer diferente, galera. Não é igual a esse aqui, não. Galera, eu vou misturar mais uma vez, pra não ficar muito longo. E quando estiver pronto, eu volto. Ok, galera? Misturamos bastante. E olha como ficou o nosso slime de cola glitter, galera. Ó, ficou bem bonito, ó. Olha que legal. Muito legal. Depois eu vou tirar ele daqui. A gente vai tirar todos daqui pra misturar, ok? Agora falta o último, galera, que é o da cola de isopor. Esse daqui, galera, eu não vou colocar nenhuma tinta, não, ok? Então vamos lá. E ele é o mais diferente, porque ele não usa nem água boricada, nem o bicarbonato de sódio, galera. Vai ser com amaciante e água. Apenas isso, ok? Então vamos lá. Coloca aqui a terceira cola. Certo, vamos lá. Coloquei o resto aqui, galera. Ok. Agora vamos lá. Temos um pouquinho de amaciante aqui. Como eu falei pra vocês, a gente coloca o amaciante. E eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de água, galera. E colocar aqui. Pronto. Agora vamos misturar com o palitinho. Vamos misturando. E vamos ver o resultado. Olha isso, galera. Vai. Olha aqui como é que tá ficando. O nosso slime da cola de isopor. Tá dando uma cor, né? Tipo, o amaciante tá ficando roxo, né? O slime. Vamos lá. Vamos misturar, misturando. Se precisar, a gente coloca mais água, ok? Então vamos misturando, misturando. Galera, eu vou terminar aqui, porque pra gente tem que ainda misturar, pro vídeo não ficar muito longo. Então, quando terminar, eu volto. Certo, galera? Depois de misturar bastante o amaciante com água na cola de isopor, olha a consistência que ficou, galera. Ficou bem legal aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ficou bastante concentrado. Certo. Fizemos agora todos os nossos slimes. E agora eu vou tirar daqui. A gente vai misturar e vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. Certo, galera? Eu tirei de dentro do recipiente. E aqui estão os nossos cinco slimes de colas diferentes. Vamos relembrar aqui. Esse daqui foi a cola branca. Vamos ver, galera. Ele tá bem, ó. Bem macio. Bem fofinho aqui. Esse slime. Qual foi o segundo que a gente fez? Foi cola de madeira. Esse aqui, galera, virou tipo uma massinha. Sei lá, ó. Virou um pouco mais grosso que o primeiro. Aqui, certo? Cola de madeira. O da cola de silicone, galera, era transparente. E depois ficou assim. Um rosinha claro, né? Ok. O da cola glitter. Que, na minha opinião, ficou mais bonito. Olha aí como é que ficou. Ficou bem brilhante, né, galera? E o de cola de isopor, que ficou o último, né? Foi esse daqui. Galera, eu quero que vocês comentem qual foi o que você mais gostou. Foi o da cola branca? Foi o da cola glitter? Foi o da cola de silicone? Foi o da cola de isopor? Ou foi o da cola de madeira? Comenta aí qual foi o que você mais gostou. E agora, galera, vamos misturar todos os slimes aqui. Vamos lá? Vamos começar pelo da cola branca. Vou pegar um pratinho aqui. Esse pratinho aqui, galera, ninguém usa. É apenas para a gente fazer essas experiências, ok? Então, não usem os pratos da casa de vocês. Só se você não for usar para comer, ok? Então, vamos lá. Começar com esse aqui. Vamos misturar com o da cola de madeira. Vamos lá. Bora misturar. Misturando. Olha. Está ficando laranja com azul. Que legal, galera. Olha. Muito interessante. Será que vai virar uma nova cor? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não, né? Olha, galera. Virou um slime super diferente. Olha essa cor. Que bonita. Vamos lá. A gente vai fazendo na ordem, ok? Agora, a gente vai misturar qual foi o terceiro? Esse daqui, que é o de cola de silicone rosa. Vamos lá. Vamos misturando. Misturando. Agora está laranja, azul e rosa. Super legal. Vamos lá. Vamos misturando. Vamos lá. Galera, lembrando sempre quando vocês acabarem de brincar com slime, tem que lavar as mãos, ok? Vamos lá. Olha aí. Próximo foi o de cola glitter. Vamos colocar glitter para ficar brilhante. Aí, nesse slime que a gente inventou. Olha isso. Olha como está ficando legal. Mistura. Bastante mistura. Vamos. Ok. E agora, o último. O de cola de isopor. Vamos lá. Misturando. Agora, vai. Consistência. Ele não quer se misturar muito, galera. Parece que ele não se mistura muito, mas vai se misturar sim. Bora lá. Colocando todos os slimes. Olha isso. Como é que ficou com slime totalmente diferente, galera. Olha essa cor. Está tipo um branco com brilho. Vocês gostaram? Muito legal o nosso slime que a gente inventou aqui. Misturamos de várias cores e várias colas. Super legal. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.